E olha essa cena inusitada que está acontecendo em São Paulo A banda mais opressora de São Paulo e quem sabe até do Brasil É meus amigos, o carnaval ainda não chegou Mas já tem blocos saindo, bandas saindo em São Paulo Tocando e com uma canção forte na boca E esse rapaz aí é o Odair Del Pouso Ele fez o vídeo e se divertiu muito Chamando a banda dos bolsonarianos de opressora Assista o vídeo e veja se você concorda com essa expressão Tem até a bateria opressora Como eu gosto Eu particularmente gostei Vamos embora, curtir esse samba aí em São Paulo O povo animado e feliz Valeu, Odair Del Pouso Gostou aí? Segue lá o Odair Del Pouso lá no Facebook Muito bem, é isso aí Patriotas Muito obrigado por passar aqui Eu fiquei muito alegre aqui Vou ficar dançando um pouco Vou repetir Se você quiser repetir Repete aí quantas vezes você quiser E samba aí ao som da banda opressora A banda mais opressora do país Que fala Fora Dória Vamos ouvir mais um pouquinho Até a próxima Se inscreve no canal Queridos e queridas Fora Dória Fora Dória Ai espera aí Você tá muito opressora Você tá muito opressora Tá por causa da opressora Isso aqui é o meu Eu tôate Eu tôate Eu tôate Eu tôate Legenda Adriana Zanotto